O cruzamento dá aproveitamento mais que a anelora, mas a cruzada não Fala moçada, tudo bem com vocês? E aí gente, beleza? Tudo certo? Moçada, hoje a gente vai fazer um vídeo explicando certinho a diferença de uma cruzada para uma anelorada E que cruzada não é em cruzamento industrial, beleza? É isso? Isso, nos vídeos lá teve bastante comentário, aí o pessoal acho que não entendeu bem o que é cruzada e cruzamento Pelos comentários lá, então a gente vai fazer esse vídeo antes de ver o aproveitamento delas Para não dar, o pessoal não ficar com dúvida, beleza? É moçada, agora o Luiz aí vai estar explicando para vocês aí a diferença E vamos lá, por que a gente começou aqui no piquete das vacas do nosso confinamento? O que é a cruzada? Vamos explicar a cruzada que é o que a gente tem São essas vacas aqui que são Jarsolândia, Girolanda com o touro Nelore puro E isso é cruzada Por isso que dá uma novilha ou boi barrigudo Mostra a vaca aqui para o pessoal ver Olha o porte das vacas, elas são barrigudas porque elas são Jarsolândia, entendeu? Moçada, olha só Essas daqui são as mães das nossas novilhas crioulas Ó, as novilhas estão lá do outro lado ali do portão Então vamos lá As vacas nossas, gente, a maioria delas São Jarsolândia Ou um pouquinho mais puxado para o holandês Ou Girolanda também Que é aquela maior zona pintada que vocês estão vendo ali atrás Esse aqui é o nosso padrão de vaca que a gente utilizava Para tirar leite Mas a gente acabou com leite, agora a gente está só no confinamento Então, as mães do nosso gado Dos cruzados São essas vacas aqui Com touro Nelore puro Fala isso aí, Liz É isso daí Por isso que elas não dão aproveitamento bom Igual a Nelorada Ou a Cruzamento Eu vi bastante comentários O pessoal falou A Cruzada dá bem mais de aproveitamento O Cruzamento dá aproveitamento mais que a Nelore Mas a Cruzada não Só se for Cruzada muito boa Filho de Girolanda A Jarsolândia Elas dão um gado muito bom Só que barrigudo Então, ela não dá um aproveitamento bom Porque tira a barriga e fica menos carne Entendeu? Essa é a diferença E a diferença Do Cruzado para o Cruzamento O que é o Cruzamento? Cruzamento são vacas Nelore Com touro Angus Com touro Limousan Com touro Queaberdim Com touro Com vários tipos de touro Vários tipos de Aí que se fala cruzamento É totalmente ao contrário Entendeu? Não é cruzamento Esse gado que nós temos aqui É cruzada Agora o João vai mostrar O que são as cruzadas Por isso que elas dão menos aproveitamento De carcaça Na hora que abatem Do que as Nelore E outra coisa, moçada Luiz Fala o que é o Fala cruzamento e cruzada Oi? Fala para mim Cruzamento e cruzada Cruzamento e cruzada Moçada Repara Na dicção, gente Na dicção Cruzamento Cruzamento É Nelore Com a Berdim Com as raças europeias Agora Cruzada, gente É vaca de leite Com touro Nelore, gente Lembra bem dessa palavra Cruzamento E cruzada É totalmente diferente Beleza? Outra coisa Agora vamos explicar também Outra coisa aí É cruzada Vamos pôr aí Uma média de preço aí Para vocês Terem uma diferença aí Vou falar Vou falar na época Que essas bezerras Que nós abatemos agora É Como se fosse comprando A cruzada Mil e oitocentos reais Numa bezerra Na época Eu estou falando Há um ano atrás Não sei lá Um ano e pouco Mil e oitocentos Nelore Dois e trezentos A dois quatrocentos Cruzamento Dois e oitocentos Esse é o A diferença de preço Por quê? Pelas diferenças aí Então sempre a cruzada É a mais inferior A Nelore Que é a média De tudo aí Que é o padrão E a cruzamento Sempre é o mais caro O cruzamento O que é a diferença Do cruzamento Ele é um gado Muito melhor Que o Nelore Ele rende bem Ele dá Como é que fala Ele faz rendimento Só que ele precisa De alimentação boa Se você não tiver Alimentação boa É um Tucura A conversão dele De alimento É melhor Só que ele exige Uma alimentação melhor Tem tudo isso daí Agora o João vai mostrar As nuvilhas Já mostrou no vídeo Das que foi abater Mas o João vai mostrar As nuvilhas Que tem ali junto A Nelore A Nelorada E a Cruzada Vamos lá mostrar Para na hora Que nós falar O rendimento De carcaça aí O pessoal não fica Ah mas sempre É cruzamento Dá mais É cruzada É cruzada Cruzada Moçada Cruzada E não cruzamento Agora vamos mostrar Para vocês Moçada Desse lote Vizinho Das vacas Aqui Que é o lote Das novilha menor Era companheira Das grande Que foi para o abate Que a gente tem Os números aí Do rendimento Do GMD Do rendimento De carcaça Mas vamos lá Deixa eu mostrar Para vocês aqui Essa daqui Moçada É uma A Nelorada Por que A Nelorada As mães delas São meio sangue Tabapuã E o pai É Nelor puro Então a orelha dela Não ficou redondinha Porque Ela tem um pouquinho De sangue De Tabapuã Então o povo Fala que é A Nelorada Agora vamos lá Tem essas Daqui Essas daqui São as cruzadas Moçada Essa daqui É branca Mas é cruzada Também Olha só A barriga dela Moçada A cruzada São vacas De leite São vacas De leite Cruzadas Com touro Nelor Que a mistura Delas Dá isso Isso daqui É cruzada Moçada Porque olha A barriga Delas E a dianteira Se fosse um A cruzamento Cruzamento Elas teriam A dianteira E a traseira Acompanhando A barriga Porque elas são Bem gordinhas Bem redondinhas Agora a cruzada Moçada Você pode ver Que a barriga Dela é maior Ela dá Essa volta Mais barriguda Olha só Outra aqui Para vocês Terem uma boa noção Essa daqui Também É cruzada Moçada Só que ela é Uma cruzada Boa Olha só O rendimento Dessa bezerra Aqui Essa daqui Ela é filha De girolanda Girolanda É essa vaca Mais grande Aqui Essa daqui Beleza Então Cruzada E as brancas Ali A anelourada Beleza Eu acredito Que mais claro Que isso Acho que não tem como Agora o pessoal Vai entender bem Tem muita gente Que falou Que não entende Certinho Então vamos fazer Eu explicando certinho Para não ter dúvida Mas moçada Por gentileza Assiste o vídeo inteiro Porque muita gente Está perguntando De conteúdo Que já estamos Explicando no vídeo É o ideal É o ideal É assistir o vídeo inteiro Porque daí Você pega o fio da meada Do começo ao final É do começo ao final Só no meio do vídeo Não pega o fio da meada É aí o cara Quer cortar caminho Fazendo comentário E a gente não vai mais responder Beleza Se quiser acompanhar Beleza Isso aí Luiz É tá É isso daí Aí no próximo vídeo Vamos fazer o rendimento Que elas deu no abate O pessoal Falar Não ficar falando Ah mas por que Que deu isso Deu aquilo Aí já sabe a diferença Certinho É então a gente Antecipou esse Antes de mostrar O rendimento de carcaça Das companheiras Mais velhas Dessas aqui As maiores Que a gente já bateu Para não ficar aquele negócio Ah cruzamento e cruzada Gente É cruzada A gente não tem Nenhuma cruzamento Aqui No nosso confinamento Até hoje Talvez na reposição A gente compre Mas até hoje Não temos nenhum cruzamento É isso daí gente Acompanhe aí Que o próximo vídeo Vai sair o rendimento Delas Aqui